Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o que foi que aconteceu em Brasília, o que aconteceu especificamente no Distrito Federal que afastou aí por 90 dias o governador Ibanez Rocha, né? E os pagamentos que serão iniciados os dias 18 de janeiro. Alex, isso pode atrasar essa manifestação em Brasília? Acredito que não. Os pagamentos já foram encaminhados para a Caixa, inclusive a Caixa já está atualizando os seus aplicativos. O governo já está limpando aí o Senado Federal, os três poderes, Câmara que quase não aconteceu nada e a Justiça, o que foi que aconteceu aí no Supremo, aquela bagunça, aquela desorganização onde houve aquelas mobilizações que deveriam ser pacíficas e aí foram quebra-quebra e enfim, que a gente é contra, a gente já falou sobre isso. Mas pode ter algum tipo de atraso nos pagamentos, por exemplo, Alex? Não, entenda. Se eles tivessem colocado, por exemplo, um vírus no sistema, poderia parar ou travar a liberação dos pagamentos do Bolsa Família, que é ainda auxílio Brasil, de aposentados e pensionistas. Isso, inclusive, já aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Golpistas mudaram lá a senha, colocaram vírus no sistema de pagamentos. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, principalmente quem é aposentado e precisa de benefícios. Já aconteceu no Rio de Janeiro e atrasou, mas aí foram vírus, não tinha nada a ver com o computador. O computador, por exemplo, é um terminal. Quando você acessa, passa alguma informação, salvou, está lá no sistema. Você pode tirar o computador, o computador pode dar problema, o que aconteceu? Não já salvou? Depois que salva, já está no sistema. Então, não tem mais alteração. Então, pagamentos, fiquem tranquilos. Os pagamentos já estão previstos para começar de 18, não vai ser alterado. Inclusive, o próprio ministro Hélio Dias está fazendo todo esse levantamento para a liberação do mês de fevereiro, porque o que está acontecendo nesse momento são as visitas, que foram autorizadas, visitas para o pente fino, as notificações que já estavam programadas, já estão sendo enviadas. Muita gente já está recebendo as mensagens, a notificação, já mostrei para você no vídeo anterior. Essas notificações dizem o seguinte, você está selecionado, você foi convocado para se dirigir ao Crais e fazer a sua atualização, principalmente quem mora só são os unipessoais. Então, olha, fique tranquilo. Alterações. Ô, Alex, será que essa bagunça que aconteceu em Brasília pode prejudicar? Não. Inclusive, se fosse, por exemplo, se fosse, por exemplo, uns 20 dias antes que o sistema precisava de ser atualizado e alimentar lá, digitar, passar as informações para a Caixa, por exemplo, os pagamentos do mês de janeiro, tudo bem, podia alterar, mas os pagamentos já foram enviados. Então, mês de janeiro não tem alteração. Dia 18, todo mundo já recebeu, quer dizer, quem vai receber, a Caixa já recebeu todas as informações de quem vai receber agora em janeiro. Então, não há alteração, tá, gente? E o computador, que, por exemplo, foi destruído, telas, monitor, isso aí são coisas que o próprio governo vai trocar de uma forma muito instantânea, muito rápida. Prejuízo vai ficar, né? Porque quem vai pagar os impostos, quem vai pagar esse prejuízo são todos os brasileiros, somos nós. Isso fica o prejuízo. Mas a questão de liberações de pagamento, isso não altera nada, porque não foi feito nada contra o sistema, e sim nos computadores. Ninguém estava trabalhando, ou seja, o que já estava salvo, o que já estava pronto, está lá guardadinho no sistema, tá, gente? Entenda, quando você vai no CRAS, quando o entrevistador faz o questionamento, pergunta, ele está salvando lá as informações, está indo direto para o sistema, não fica só no computador. Está digitando o seu nome, data de nascimento, seu filho, o nome do seu companheiro, onde você mora, tudo isso está sendo salvo no sistema. Então, depois que ele dá, que a pessoa faz a entrevista e salva as informações, acabou, ali já está pronto o sistema. De repente, alguém pode até levar esse computador, roubar, ou esse computador quebrar, ou enfim, esquecer senha, já foi salvo no sistema. Então, as informações que foram passadas nesse computador já estão no sistema. Então, esse computador não significa mais nada nesse momento, porque todas as informações a respeito desse beneficiário já foram passadas para o sistema. Então, não altera nada. A mesma coisa é o que aconteceu lá. Muita gente estava perguntando, pode atrasar, Alex? Não, foram computadores que a gente sabe que vai ficar o prejuízo. Mas questão de pagamento, gente, é só bom senso, né? Fique tranquilo, os pagamentos serão liberados, autorizados normalmente. Agora, já vai começar dia 18 de janeiro, final do mês 1, e vai até o final do mês, dia 31, com final do mês 0. Os pagamentos seguem. Quando cair na segunda-feira, já pega no sábado, né? São dois pagamentos que vão cair na segunda. Então, quem for, o pagamento que for receber no sábado, pega já na segunda-feira. Ou seja, só para você entender aí, que não vai ter prejuízo sobre pagamentos. Os pagamentos seguem normalmente. Normalmente. Ok? Você já deu joinha aqui, já deu like, é importante fazer isso agora. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse joinha aqui, dê esse like, é importante, faz agora. Eu vejo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu joinha. Faz isso, dá essa moral aqui, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever? Se destacar no vermelho, clica. Você vai fazer isso, vai aparecer um sininho, e no sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Eu vejo assim que tem muitos que gostam de fazer aquela larga, né? Provocar assim. Ah, meu Deus do céu, será que vão atrasar os pagamentos? Vai ter prejuízo? Pelo amor de Deus. A gente já tem problemas e, por exemplo, agora, o pente fino que está acontecendo. Já tem gente assim, estressada, nervosa, com medo. Tem gente que estava aparecendo, por exemplo, 400 reais um domingo, quando foi na segunda-feira, dia 9, sumiu os pagamentos, não apareceu. Eu já deixei claro que o sistema do aplicativo está sendo atualizado. Ou seja, vai aparecer lá 400, mais de 200 benefícios complementares. Infelizmente, ainda não é Bolsa Família, é ainda o pagamento do Auxílio Brasil, tá? Aquela atualização que deveria acontecer em janeiro foi descartada. Provavelmente, fica para fevereiro, ok? Parece que tem gente, quanto pior, melhor, né? Aí fica trazendo informações para deixar as pessoas mais nervosas. Calma, gente. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Beleza? Alex, fala aí das novas vagas para esse mês de janeiro. Há possibilidade? Não. Então, pelas palavras do ministro Hérton Dias, em entrevista, quem foi suspenso nos últimos três, quatro meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro até dezembro, tem esperança de voltar nesse mês de janeiro. Dificilmente não volta agora, porque ele deixou claro que as novas vagas e pessoas que foram suspensas vão passar por um processo de acordo com as novas regras. Então, essas novas regras é que vai ser a base, vai ser o referencial. Se você permanece ou não, quem foi suspenso vai passar por essa reanálise, já desde que você faça a sua atualização no CRAS, né? Foi suspenso, vai no CRAS, atualiza e aguarda aí. E aí, quando houver essa reanálise, de acordo com as novas regras do Bolsa Família, é que vai ter uma seleção. Quem pode voltar, quem não pode voltar, quem deve continuar, quem vai ser cortado, tudo isso é de acordo com as novas regras que não foram anunciadas ainda. Inclusive, os R$ 150,00 também é baseado nisso, nas novas regras e também no resultado do pente fino. Os R$ 150,00 era para ser pago agora, em janeiro. Só que o ministro Héctor Dias já deixou claro, o dinheiro tem, o orçamento tem, mas ele não quer pagar R$ 150,00 para pessoas, por exemplo, que serão suspensas, que estão recebendo o pagamento de forma indevida. Ou seja, estão recebendo os valores que estão irregulares. Então, ele deixou bem claro, eu não vou pagar R$ 150,00 como aconteceu no auxílio emergencial, onde teve muita gente que não deveria ter recebido auxílio emergencial e foi lá, burlou o sistema e depois é que o governo descobriu que eram pessoas que estavam irregulares. Então, isso a gente vai fazer agora. Agora, a gente vai pagar R$ 150,00 para crianças de até 6 anos de idade, depois que apresentar aí o pente fino e também as novas regras. Então, é só questão de tempo. Isso deve acontecer lá para o mês de março. Entre março e abril, pagamento R$ 150,00. Assim como os novos beneficiários. Tem muita gente aí que está esperando. Aliás, será que o governo vai colocar as novas vagas agora? Bem, isso cabe às novas regras, ou seja, eles só vão selecionar novas famílias depois das regras serem anunciadas. Inclusive, é uma notícia muito triste, que são 3 milhões, 3 milhões e meio de pessoas que são alvo das consultas, do pente fino, das notificações. É muita gente que provavelmente será cortada. 3 milhões e meio de pessoas. Isso, pelo que o ministro falou, com o resultado do pente fino e também vão comparar com o resultado do censo do IBGE. Se for confirmado, as pessoas serão suspensas. Quem for suspenso de forma irregular, injusta, se quer achar que foi injusto o corte, vai ter um prazo de um mês para ir no Crais, atualizar e pedir outra reanálise. Agora, se realmente for confirmado que essas pessoas estão irregulares, que burlaram o sistema, que fraudaram o sistema, correm um certo risco até de serem punidas. Ou seja, de receber um processo para devolverem o dinheiro. Quem não sabe que tem muitos casos aí, tem várias pessoas espalhadas por todo o Brasil que estão recebendo, por exemplo, bolsa de família. Quem está dizendo isso é o próprio Tribunal de Contas da União. Pessoas que burlam o sistema, que não precisam estar recebendo e recebem. São pessoas donas de mercadinhos, são familiares de vereadores, são fazendeiros. São pessoas que, por exemplo, tem duas pessoas que estão recebendo o auxílio do Brasil na mesma casa, que não pode. Isso aí não pode. Duas pessoas da mesma família não podem. Ou seja, é o que o sistema está falando, o Tribunal de Contas da União. Perdão. Então, essa é a situação. A questão do Vale Gás, gente. Vale Gás não tem em janeiro, né? Todos já sabem. Tem em fevereiro. Fevereiro volta com o Vale Gás. E o valor que vai ser pago é 100%. Seria pago só a metade, 50%. Mas aí o presidente Lula assinou 100% e aí ficou uma dúvida no ar. Se teremos novas vagas no Vale Gás. Essa resposta só quem vai poder dar é o Ministério do Desenvolvimento Social, através do seu ministro Hérton Dias. Pelo andar da carruagem, não teremos novas vagas no Vale Gás para fevereiro. Só se ele pagar só 50%. Se ele pagar os 50%, ou seja, quem já recebe, aí os outros 50% poderiam abrir novas vagas. Essa é a questão. O governo, nesse momento, não tem orçamento. Inclusive, essa quebradeira aí vai precisar de dinheiro. E eles já estão agindo. Para quem vem acompanhando aí os canais de TV, os sites já estão organizando, limpando tudo. Enfim, então é algo que a gente precisa estar acompanhando isso aí. Ok? Pagamentos, portanto, começando dia 18, né gente? Final do NIS 1, começando dia 18. E aí segue o cronograma. Deixa eu mostrar aqui para você. Atenção, você já sabe o dia que você vai receber. Muita gente já olhou o aplicativo. Já disse, Alex, já deu certo. Já sei o valor que eu vou receber. Você já conferiu o seu aplicativo? Já olhou aí se está tudo certinho? Quem já olhou aí, já está aparecendo uns R$ 400,00 com R$ 200,00. Comenta aqui embaixo. Está dando certo? Quem ainda não conseguiu? Alex, eu estou observando aqui. Não estou conseguindo. Esqueci. Estão pedindo até para colocar um e-mail aqui. Eu não lembro do meu e-mail. Alex, o que é que eu faço? Quem não lembra do e-mail, da senha de acesso ao aplicativo Caixa Tem, provavelmente você vai precisar ir até a Caixa Econômica Federal, para poder resolver essa pendência. Olha aí os pagamentos desse mês, que não serão alterados, mesmo com o que aconteceu em Brasília. Pagamentos do auxílio Brasil Bolsa Família, final do NIS 1, dia 18, final do NIS 2, dia 19, final do NIS 3, dia 20, final do NIS 4, 23. Cai na segunda. Pega no sábado, dia 21, quem tem o final do NIS 4, viu? Final do NIS 5, dia 24 de janeiro. Final do NIS 6, recebe dia 25 de janeiro. Final do NIS 7, recebe 26 de janeiro. Final do NIS 8, recebe 27 de janeiro. Final do NIS 9, recebe dia 30 de janeiro. E final do NIS 0, recebe dia 31 de janeiro. Portanto, os pagamentos desse mês de janeiro. Lembro, mesmo com o que aconteceu em Brasília, não serão afetados os pagamentos do Bolsa Família. Não vá na onda. Tem gente aí espalhando fake news, dizendo pode atrasar isso, pode... Pelo amor de Deus, tem nada a ver. O sistema. Agora, se o sistema for alterado, você sabe, quando esses criminosos cibernéticos, por exemplo, atacam o sistema, aí sim eles poderiam mexer na questão de pagamentos. Bolsa Família, do Asilo Brasil, isso poderia acontecer, mas foram PCs, computadores, telas, monitores. Não tem nada a ver com o sistema. As pessoas... É só atentar para isso. Quebrou o computador, mas as informações já foram passadas para o sistema. Está lá guardadinho. Não altera nada. É que tem gente que gosta de espalhar aí terror. Até nisso, já basta. Então, calma, tranquilo, vai dar certo. Esse pagamento já vamos começar dia 18. O sistema está atualizado, direitinho, está funcionando tudo. Os novos beneficiários, é aguardar. Quem foi suspenso, é aguardar. Quem ainda não recebe Vale Gás, é aguardar uma oportunidade para mês de fevereiro, ou abril. Então, fica atento a isso aí. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Beijo no coração, um dia abençoado por Deus. Não esquece, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de Facebook, de WhatsApp, enfim. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Beijão, pessoal. Abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.